Qual a melhor perua para você comprar até R$ 15.000? Vem comigo! Salve, salve meus amigos! Tudo bem? Bem-vindo ao canal JT Car School, eu sou o Gabriel Teixeira e hoje eu vim apresentar para vocês uma lista até R$ 15.000 de peruas, ou seja, Station Wagons, para você comprar. Vou dividir, como sempre, em duas categorias. Para quem é mais conservador, quer um carro mais básico, às vezes até um pouco mais antigo, e para quem busca um carro um pouco mais sofisticado, mas sabendo que tem um pouco mais de risco. Então vamos lá, fique comigo até o final, que vai ser bem interessante. Primeiramente, vamos começar então dos mais antigos para os mais novos. Sendo conservador, o primeiro carro que eu apresento para vocês é o Corsa Wagon com motor 1.099. Esse carro é muito robusto, é a mesma mecânica do Corsa, já muito testado e é legal porque tem um bom porta-balas. A gente sabe que o Corsa não é um carro muito espaçoso, mas tem um porta-balas interessante. O difícil é você achar um carro desse em boas condições. Uma época eu estava procurando eu descomprar meu Corolla Wagon, cheguei a procurar alguns Corsas Wagon para comprar. Também você tem que procurar bastante para você achar um inteirão aí, ou você vai ter que pagar barato e aos poucos ir levantando o carro. Mas é um carro bem interessante, você pegar um carro desse arrumadinho, você não vai ter dores de cabeça aí para ir mantendo. Afinal, peças dele você encontra abundantemente. Para lembrar que o Onyx ainda utiliza, o Onyx antigo na verdade, utilizava muitas peças aí do Corsa, então o motor na verdade. Então você vai ter um motor aí com peças abundantes aí facilmente e que qualquer mecânico também sabe mexer. Segunda opção, estamos falando então de uma Quantum 1.8 2001. Pois é pessoal, essa Quantum é um carro bem interessante. É um carro que foi vendido pela Volks, uma piruha bem legal para a época que ela era espaçosa. E um motor que a gente sabe que é realmente super conhecido pelos mecânicos, uma manutenção muito simples. Consumo só é 2.0, então não tem como ter um consumo muito bom. Mas mesmo assim o consumo dela não é ruim, é um carro relativamente bem acabado também. Carro bonzinho para você dirigir e com porta-malas bem interessante. É uma piruha bacana, para você que tem família precisa de um bom motor, porque vai andar com o carro cheio. Terceiro lugar, acabei pulando, mas a Paraty 92 também é um carro interessante. Acabamento, essas coisas já é um pouco mais difícil de achar. É um carro mais antigo, exige um pouco mais de atenção, você tem que tomar um pouco mais cuidado com as peças e se está em bom estado. Mas também é um carro que para achar peça não é complicado. Motores aí da Volks, a gente sabe que o motor 1.0, 1.6, 2.0, achar peça é algo bem tranquilo. Então é uma boa opção também para você que quer um bom carro aí, interessante, carro espaçoso, mas pagando pouco. Nossa quarta opção é uma Paraty já no ano 2002, porém ela é 1.0, 16 válvulas. Muita gente tem preconceito com esse motor 16 válvulas. Realmente os primeiros que vieram da Volks não são muito bons, mas se você pegar um com a manutenção em dia, você também não tem dores de cabeça muito grande. Nossa manutenção está em dia, isso é um carro bem interessante para você, afinal com 15 mil você vai ter um carro bem espaçoso. Vale lembrar que é um motor 1.0, então esse carro cheio pode sim ter um pouco de dificuldade para você transportar as pessoas. Mas mesmo assim não deixa de ser uma boa escolha aí. Uma vez o outro carro cheio também não mata ninguém, não é mesmo pessoal? É algo que vale a pena. Nossa quinta opção estamos falando de um Palio Wicked 2002. Esse carro aqui, dependente da motorização, é um carro bem robusto. Também mesmo como o Palio, não é um carro super espaçoso, porque ele vem de um carro compacto. Mas mesmo assim é uma piruá bacana, é um carro que consegue levar uma boa carga, uma mecânica simples também, já muito conhecida pelas pessoas, porém, pelos mecânicos, porém, exige atenção apenas na manutenção. Tem que achar um carro com manutenção em dia. Também é um carro que já é velho, mais rodado, então achar um desse em bom estado, você vai ter que pesquisar bastante. Mas mesmo assim, encontrando um desse, compre que realmente é uma boa opção, vai te agradar bastante. Vamos passar então agora para quem quer um carro um pouco mais sofisticado, pagando um pouco mais aí, talvez, com a manutenção, mas até seus 15 mil reais. Primeiro lugar, estamos falando de um Corolla Wagon. Pois é, pessoal, igual meu, 1.8 automático 95. O meu é manual. Mas esse Corolla Wagon 1.8 automático, ele é um carro bem interessante e olha, os carros, o Corolla Wagon valorizaram bastante. É o único carro que eu achei aí, na verdade, nesse valor. E esse carro tem umas coisinhas para fazer. Na verdade, esses carros estão valorizando bem, mas ele ainda está no limite, mas acaba entrando sim. Se você conseguir conversar, você consegue um descontinho aí e chega nesses 15 mil. É um carro muito robusto. Posso dizer, porque eu tenho esse carro aí, realmente ele aguenta muito. É um carro que sim, consome um pouco de óleo, isso já é conhecido dos Corollas. Porém, tem um acabamento muito bom. Ele é emborrachado em todas as portas. E também o painel dele é todo macial torque. Coisa que o novo Corolla já não tem todo o painel. A gente percebe que a forma construtiva dos carros, principalmente para o acabamento, já não é tão bom. Preço Corolla, sensacional. Um carro confortável. Um carro espaçoso, sim, mesmo para a época. Porta-malas não é um dos maiores, né? Se você for considerar até a redinha, ele vai ter os seus 300 e poucos litros. Mas quando você tira a redinha e pode usar até o teto, você consegue transportar objetos bem volumosos. E o legal, você consegue rebater os bancos e abaixar o encosto traseiro. Então ele fica totalmente plano. O que permite você transportar objetos grandes. O antigo dono do meu carro mesmo já transportou, por exemplo, uma geladeira. Eu já transportei berço, transportei a máquina de lavar e a máquina de lavar sem rebater os bancos. Transportei porta, enfim, armário. Já transportei várias coisas no meu carro. Afinal, quando você tem um carro grande na família, você acaba virando aí o carreto do pessoal. Mas faz parte. É um bom carro, um carro bem interessante aí. Vale salientar que o custo de manutenção dele não é barato, tá bom, pessoal? Algo muito bom, você ainda encontra peças na concessionária Descal. Normalmente, eles pedem uns dois dias, pelo menos, para São Paulo, que é o tempo de chegar. Algumas peças aí você já não consegue realmente encontrar. Mas muitas aí você ainda encontra. Então é um carro bem interessante, mas as peças originais são caras. Peças paralelas ele aceita? Sim, mas não muito bem, dura um pouco. Então, privilegie sempre peças originais. Para você manter o carro, não é caro. Mas você levantar, como eu estou fazendo, sim, você vai gastar, na verdade, uma boa grana. Então fique esperto, mas mesmo assim, é um ótimo carro. Segundo carro mais antigo da lista, estamos falando de um Escort Wegon 1.898. Meu tio teve um desse, em 97. O carro realmente é confortável. O carro realmente é robusto, não dá problemas mecânicos. O problema é que agora o carro está um pouco mais antigo. Então, às vezes, umas peças ou outras, talvez seja um pouco mais de achar, principalmente acabamento. Mecânica, não é tranquila, porque é um motor que vendeu bastante. É um carro realmente que sempre se mostrou muito robusto. Eu andei bastante nesse carro do meu tio e realmente é um carro muito confortável. O banco em si. Escort, na verdade, sempre teve uma pegada bem interessante, um carro bacana. Porta-balas também relativamente grande aí, que vai te agradar bastante aí. Você consegue levar com conforto você e toda a sua família. Terceira opção, Peugeot 308 Passion Brake 2000. Pois é, poxa, Gabriel, nunca vi esse carro? Muita gente não conhece ele. É um carrinho que a Peugeot trouxe aqui, um SW, na verdade, é uma Wegon. Carro bem interessante, com motor 1.8, motor bom, com bom desempenho. O consumo dele também não é ruim. O carro extremamente confortável e muito equipado. Um motor que realmente anda bem. O problema desse carro aí, na verdade, são as peças. Não tanto peças mecânicas, que você ainda encontra relativamente fácil aí. Não é tão difícil encontrar. Mas as peças aí, da parte de acabamento, sim, é mais chato. Quem tem esses carros aqui, elogia muito. Gosta bastante do carro. Espaço, desempenho, conforto. Realmente, o carro, ele é muito bom. O único pesar são as peças. Fique atento. Se você achar um desse em bom estado, pode valer a pena sim. Que, na verdade, as peças dele, apesar de serem caras à mecânica, as peças são muito duráveis. Todos os donos elogiam bastante a durabilidade delas. O legal é que a manutenção acaba sendo, no geral, baixa, não pelo valor das peças, que elas são altas. Mas, principalmente, pela durabilidade ser maior do que, muitas vezes, os seus concorrentes. Então, pense com carinho nesse carro, que pode ser bem interessante. Quarta opção. Peugeot 206 SW com motor 1.6, câmbio manual. Bom, poxa, Gabriel, Peugeot de novo? É, pois é, pessoal. Os franceses não são carros, assim, muita gente não gosta, porque não foram tão tropicalizados nessa época aqui para o Brasil. Esses carros, sim, sofrem alguns problemas, por exemplo, de suspensão e até problemas elétricos também. Mas é um carro que vem muito equipado. E, pelo preconceito do mercado, o preço cai bastante. Você consegue levar um carro 2007, que não é um carro tão velho assim, por um preço bem legal. Por, realmente, um preço com vida ativa. E é um carro muito confortável, que a gente sabe que vem bem equipado. E o motor 1.6 também não é tão ruim quanto o 1.4. O 1.6 é utilizado até hoje. Então, você acha peças aí de forma abundante, sem ter dores de cabeça. O problema é você achar um bom mecânico. Muita gente não gosta de mexer nesses carros. Achou um mecânico competente? Alguém realmente conheça desse carro. Sim, você vai ter o carro aí por muitos anos, sem dores de cabeça muito grandes. Eu acho que vale a pena pelo custo do carro, sim. Afinal, são apenas 15 mil reais. Terceira opção. Estamos falando de um Peugeot. Pô, Gabriel. Peugeot de novo? Pois é. Peugeot 307SW Automático 2.0. Poxa, mas esse câmbio é ruim demais. Hum, é realmente. A gente sabe que o L4, esses câmbios que vêm nesses Peugeots, não são muito bons. Mas você consegue achar nesse valor também um câmbio manual que pode ser mais interessante. Apesar do L4 ser um câmbio realmente que costuma dar problema, sim. A manutenção dele é muito mais barata do que todos os outros câmbios automáticos, por exemplo. Se você comparar com o PowerShift, nosso PowerShift é uma manutenção muito mais cara do que um L4. Então, custa a manutenção L4, é mais barata também, é uma manutenção mais simples. Vários mecânicos de câmbio automático já estão acostumados a mexer nas eletroválvulas que costumam dar problema. Então, a manutenção não é tão absurda assim. Uma vez que você arrumou, você fica com o carro também, vale os anos aí, sem ter dores de cabeça. Às vezes é uma oportunidade, você consegue chorar, tem um carro mais barato ainda, chorar no preço aí, se o câmbio não estiver tão bom assim. E você leva um bom carro. Por quê? Esse carro vem muito bem equipado. Eu lembro, tinha um colega que tinha um carro desse aí, lá para os anos 2010, mais ou menos. E era um carro muito bom, o carro era bem confortável, a gente fazia as curvas ali e tal, o carro era bem estável, o computadorzinho de bordo que ele já tinha era bem completo. Enfim, era um carro bem legal, principalmente para a época. Se você cuidar com esse carro aí certinho, fazer manutenção em dia, ele vai ser um bom carro para você, não vai te dar problema. Pode salientar que os carros da Peugeot são ruins? Na verdade, não. Porém, são carros que não suportam desaforo. Por exemplo, um Corolla Wego aguenta muito mais do que um Peugeot. O Peugeot é uma mecânica até que boa, mas ela exige uma manutenção constante aí, uma manutenção, na verdade não constante manutenção, mas uma manutenção periódica aí com mais atenção. Já o Corolla, o pessoal acaba não tratando também assim, ele aguenta um bom desaforo antes de quebrar. Então, essa é a diferença dos carros em si. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Realmente, a gente pode criticar, poxa, tanto o Peugeot na lista. Pois é, pessoal, não tem jeito. Se você realmente quer um carro mais barato, mais equipado, os carros da Peugeot ou Centroen acabam perdendo bastante valor pelo preconceito. Muitas vezes é uma oportunidade. Tem amigo meu mesmo que ele tem três carros, dois Peugeots e um Centroen, na verdade dois Centroen e um Peugeot, porque ele sabe que a manutenção do carro não é tão fim do mundo assim e tem muito preconceito. Ele paga um carro muito mais barato, comprando um carro muito mais equipado. Então, se você realmente não precisa de um carro tão para o dia a dia, não calma mais seu fim de semana, talvez valha a pena você pensar nesses carros aí, que são carros mais novos também e muito bem equipados. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da nossa lista. Se você acha que faltou algum carro também, deixa aqui nos comentários qual deles você acha que poderia ter aqui na lista até seus 15 mil reais. E vale salientar também, já fizemos a lista dos carros para o dia a dia até 15 mil, carros para a família até 15 mil e sedãs também até 15 mil. Pode só você olhar aqui no link na descrição do vídeo e estará todos eles. E eu sempre faço vídeo dessas duas formas. Carros conservadores, carros para quem tem um perfil mais arrojado. Afinal, você escolhe o que mais se enquadra com as suas necessidades. Então, pessoal, obrigado por ter ficado comigo até aqui. Não se esqueça, você está comprando um carro, mas se bem de comprar aquele carro que passou por enchente, alagamento, foi batido, enfim, teve um problema sério mecânico, manda um e-mail para mim, gtcarsco.arroba.gmail.com. Vou te ajudar a escolher um carro aí que seja de acordo com as suas necessidades e que você não tenha futuras dores de cabeça. Afinal, um carro somente como esse, já muito velho, pode sim dar dores de cabeça em custos de manutenção. Então, pessoal, é isso aí. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Ah, e acompanhe a gente nas redes sociais, gtcarsco, instagram, facebook, kawai, tiktok, sempre com dicas bem práticas para o seu dia a dia. Obrigado, pessoal. Tamo junto na edificação e na combustão. Valeu!